Eu tô chapado, eu tô louco, eu tô chapado, eu tô louco, ela Tô na onda, da maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapado, eu tô. Eu tô chapado, eu tô tô louco, ela No chão, vai no fogo Eu passei no meu museu É a dessa forma, a pistola me queda lá, isla, uma paz, é coisa aqui É a minha frente, é a minha frente, é a minha frente É a minha frente, ela vai se dar praça aqui a partir Fácil, me achou, a minha frente, a minha frente, a minha frente É a minha frente, a minha frente, a minha frente, é a minha frente Eu tô chapa, eu tô ocorre, eu tô chapa, eu tô ocorre Eu tô chapa, eu tô ocorre, eu tô chapa, eu tô ocorre Eu tô chapa, eu tô ocorre, eu tô ocorre Eu acenderam o seu da gastar vacuna Eu tô chapa, eu tô ocorre Eu tô chapa, eu tô ocorre Eu tô chapa, eu tô ocorre Eu tô chapa, eu tô chapa, eu tô chapa, eu tô chapa E aí Amém.